A porra da mina mora lá na casa do caralho, mora lá no Quilos dos Infernos E tu vem dizer que tá apaixonado, vem dizer que ela te ama Pra tomar no cu porra, tanta porceta que pra tu comer aqui nessa porra desse lugar E tu quer, porra, ficar de... Ai, ai, ela é minha demorada Para de ser boa, porra, tu é muito gado, porra Para de ser ingênuo, caralho, enquanto você tá aí Ai, ela me ama e ela é o amor da minha vida Enquanto você tá aí, ela tá sentando na rola de cinco legões